Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo A Lini ganhou o poder coringa, o poder da mistura Ela vai ter que trocar um dos emparedados do monstro por alguém que ainda é disponível na casa Isso mesmo pessoal, e aí o que vocês acharam desse poder coringa? Isso mesmo, parece que vai mexer com o jogo esse poder E aí pessoal, o que vocês acharam? Deixe seu comentário E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!